É galera, e parece que a paz, o amor acabou na Ilha do Retiro, né? Já que Vagnelov parou de fazer gols, o amor vindo das arquibancadas parece que acabou também. Como vocês podem ver aí, os muros da Ilha do Retiro amanheceram pichados nesta manhã de segunda-feira, tá? Você pode ver pichações como elenco vagabundo, time safado, pipoqueiro, joguem com raça, né? Tudo bem que tem aí os errinhos de escrito, mas o recado foi dado, né? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Ninguém gosta de acordar e ver os seus muros pichados, né? Ou seja, vandalizados. Seja o meu muro, o teu, e muito menos o esporte. A diretoria, de certeza, não vai gostar de ver o muro da Ilha do Retiro assim, como vocês estão vendo, né? Aí vocês podem ver, mais uma vez, elenco vagabundo, né? Meio que dando uma crítica ao elenco rubro-negro. Em relação ao time safado, eu discordo um pouco, mas pipoqueiro, o esporte aparentemente está sendo pipoqueiro, né? Basta ver os jogos do esporte fora de casa. E joguem com raça, né? Realmente, o esporte precisa demonstrar mais raça, principalmente jogando fora da Ilha do Retiro. Mas também não pode perder jogos, como a gente perdeu para o Ituano, tomando dois gols em cinco minutos, gente. Ó, que o time do esporte iria perder jogos nessa Série B, a gente sabia, né? E se você for olhar direitinho, já são 25 jogos nessa Série B e o esporte perdeu apenas seis jogos, tá? Se você olhar direito e ver que um time em 25 jogos perdeu apenas seis, é uma média até razoável. O líder da competição, o Vitória, perdeu sete, né, galera? O que é que acontece? Acontece que o Vitória perdeu sete jogos, mas não empata tanto como o esporte vem empatando, né? O esporte, o Vitória ganha mais. Mas olha o jogo que o Vitória fez contra o Atlético Goianiense neste último fim de semana, gente. O Vitória perdeu um jogador que foi o Camutanga aos 25 ou 24 minutos do primeiro tempo. Ou seja, jogou toda a metade do primeiro tempo e todo o segundo tempo com menos um jogador. E, pasmem, as melhores oportunidades de gols foram do Vitória, cara. Eu vi o jogo. Eu vi o jogo através do Flow Esporte Clube, um canal no YouTube, tá? Eles transmitem a Série B ao vivo. Gostei do jogo. Gostei do que vi do Vitória e o Vitória demonstrou futebol de time que quer ser campeão. Como vocês sabem, o Vitória é um time com mais de 100 anos e não tem um título nacional, né? Nem de Série A, de Série B, de Série C, não tem Copa do Brasil. Ou seja, falta este tradicional time nordestino e brasileiro, uma conquista nacional, né? E talvez, neste ano de 2023, o Vitória esteja disposto a quebrar esse estigma de que não tem um título nacional começando vencendo uma Série B do brasileiro, né? Pra isso não acontecer, o Esporte vai ter que melhorar, né, galera? E começar a jogar bola. Dos times do G4, Vitória, Esporte, Novo Horizontino, aí tem ali o Juventude, o Vila Nova que já esteve no G4, o Criciúma. Desses times, eu não vi os números de todos não, tá? Mas eu tenho quase certeza que o Esporte é o pior visitante de todos eles. O pior visitante. E já não basta ser o pior visitante, né? Pelo menos eu acredito que seja. Se não for o pior, é um dos piores. Se já não basta ser o pior visitante dessa galera que frequenta o G4. Tô falando de time rebaixado não, pô. Tô falando da galera que frequenta o G4, tá? Se não bastasse ser um dos piores visitantes, tá tomando pau dentro da Ilha do Retiro. Perdeu do Vitória por 2x1 dentro da Ilha do Retiro. E recentemente agora perdeu do Ituano por 2x1 dentro da Ilha do Retiro. E aí, meu irmão? A cabeça do torcedor incha, né? Incha de raiva. O torcedor do Esporte que já vem aí acostumado a tomar cacete nos últimos tempos, essa aqui é a verdade. O Esporte não ganhava um título desde 2019, que foi exatamente o estadual, veio ganhar este ano, numa final contra o Retro. Pelo segundo ano consecutivo, bateu na trave na Copa do Nordeste. Foi vice-campeão ano passado e vice-campeão este ano, por coincidência, contra dois times do estado do Ceará, o Fortaleza e o Ceará. Foi eliminado da Copa do Brasil de uma maneira até honrosa. Até aí a torcida ficou satisfeita, porque foi uma eliminação honrosa, né? O Esporte tinha perdido na Ilha do Retiro por 2x0, com menos um jogador. E aí, foi lá em São Paulo e venceu o São Paulo por 3x1, levando a disputa para os pênaltis. Infelizmente, nos pênaltis, a gente perdeu a classificação para as quartas de final. Tudo bem, mas foi uma eliminação honrosa. A gente venceu o São Paulo lá por 3x1. São Paulo, que é um dos times que está brigando aí pela Libertadores, via campeonato brasileiro, também está disputando o título da Sul-Americana, né? O Esporte foi lá e venceu por 3x1 em São Paulo. Quase que elimina o São Paulo da Copa do Brasil. Agora chega a Série B, onde o Esporte tem, nitidamente, a maior camisa da competição. E seguindo o Esporte, você vê aí Vitória e Ceará com outras camisas também pesadas do futebol brasileiro. Aí tem o Guarani, né? Que eu me lembro aqui de campeão brasileiro de Série A nesta Série B, só tem Esporte Guarani. E de campeão da Copa do Brasil tem o Criciúma, tem o Esporte, tem o Juventude. O Juventude também venceu a Copa do Brasil, né? Então, Criciúma, Esporte e Juventude. Ou seja, você não vê times, esta Série B não está composta de times que venceram grandes títulos muitas vezes, né? O ano passado você tinha aí o Bahia, que foi bicampeão brasileiro. Você tinha o Cruzeiro, que ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Você tinha o Grêmio, que já chegou até a ser campeão do mundo. Você tinha o Vasco, que também já foi campeão do Libertadores. E você tinha o Guarani, Esporte. E você tinha outros times que também venceram outros títulos, né? Este ano não, galera. A maior camisa disparada é a camisa do Esporte dessa competição, seguido por outros clubes, mas o Esporte é a maior camisa disparada, cara. Talvez não tenha o elenco mais caro, que eu acho que o elenco mais caro é o elenco do Ceará. Mas, bicho, o Esporte tem um elenco competitivo, né? E mesmo cometendo essas falhas que o Esporte vem cometendo, você vê que o campeonato, no meu ponto de vista, é tão equilibrado. Porque o time ganha o jogo aqui, perdeu, tá ali, empata, tal, tal. Tá nessa mudança de resultado sempre, né? Não tem um time que disparou na competição, que é o caso do Botafogo na Série A. O Botafogo disparou na frente, pô. Tem 11 pontos na frente do segundo colocado, que é o Palmeiras, né? Então, o Botafogo disparou na frente, sabe? Na Série B, não. Eu vejo a Série B equilibrada nesse sentido de que, uma hora o Vitória é líder, outra hora o Vila Nova já foi líder, o Esporte já foi líder. No G4, tá se alternando aí um pouco, com a exceção do Vitória e do Esporte, que conseguiram se manter, não é? Vila Nova entra, sai, Criciúma entra, sai, Juventude entra, sai. Então, tá equilibrado, Novo Horizontino também, né? Então, tá equilibrada aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, galera, pelo amor de Deus, né? O Esporte, as pichações têm que dar um desconto, né? O torcedor tá de saco cheio, porra. Que futebol medíocre é esse que vocês estão jogando na Ilha do Retiro, cara? Pô, levar dois gols no Ituano, com cinco minutos de jogo. Tudo bem que a gente já fez críticas aqui a jogadores, né? Eu, por exemplo, neste último fim de semana, eu fiz um vídeo criticando o Renan, que pra mim, pra mim, é um dos piores goleiros que já passou pela equipe do Esporte Clube do Recife, tá? Aliás, nesses últimos dois anos, só goleiro ruim, pô, só goleiro ruim. O Carlos Eduardo, o ano passado, tomou dez gols em quatro jogos, pô. Quatro jogos, o cara tomou dez gols, porra. E foram jogos seguidos, tá? Aí não dá, não dá, né? Aí depois o Saulo assumiu e foi o que foi também. E agora o Renan, que é o nosso titular, faz das suas também, né? É difícil, nós estamos com quase nove meses de campeonato, nove meses de temporada, porque hoje é dia 28 de agosto, né? Estamos quase em setembro. E se o Renan fez três baitas defesas, foi muito, né, gente? Muito. Chutou é gol, cara. Chutou, se você chuta dentro do gol, é gol, velho. E aí, pra variar, as laterais falham, a zaga central, Sabine e Rafael Tearando falhando, Anderson Moreira tá aprontando das suas, fazendo as suas loucuras aí, né? Ô, Anderson, já chegou a hora de te criticar, negão. Ó, abre o olho, pô. Você ainda tem crédito. Foi campeão estadual, vice da Copa do Nordeste, tá entre os quatro do G4, o campeonato inteiro da Série B, mas, Anderson, é pra ser campeão, meu irmão. Abre o olho, abre o olho, por favor, Anderson Moreira. Porque você chega na coletiva, não, que o futebol maltrata, o futebol é muito isso, muito aquilo, a gente até se sensibiliza, porque a gente sabe que o futebol realmente é desgastante, principalmente pra profissão de treinador de futebol, é desgastante mesmo. Sofre o treinador, os familiares, a torcida não quer saber. Agora, Anderson, faz por onde a turma não pegar no teu pé, cara. Veja que eu já tô começando a te criticar em agosto, hein, Anderson? Final de agosto. Você ainda tem muito crédito comigo. A torcida do Bahia não te quer ver nem pintar de ouro, hein? Mas, comigo você ainda tem crédito, porque você tá sendo um bom treinador no esporte nesta temporada. Mas facilita teu trabalho também, né, Anderson Moreira? Por favor, hein? Enfim, galera, a torcida meio que perdeu a paciência e já era a hora, né? Agora, pichar Mourinho, não sei se resolve muito não, tá? Mas, vamos ver a atitude, né? Vamos ver como é que o esporte vai mudar no próximo jogo. Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau, tchau!